Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao livro Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. E agora a dica que ele dá é, pare de procurar emprego. Como assim parar de procurar emprego? Cara, vai atrás daquilo que você gosta de fazer. Não tem a ideia de que um emprego simples. Não um emprego simples, pode ser um lugar que você seja muito bem remunerado, que você tenha diversos benefícios. É o único caminho pra você ganhar dinheiro e ter até satisfação pessoal. Vai atrás daquilo que você quer, siga seus sonhos. E é com essas palavras, e ainda que sejam breves, que o autor finaliza esse capítulo e eu também finalizo o nosso vídeo de hoje. Tem muito mais conteúdo, eu te espero na próxima. Um abraço e até mais.